Olá meus amores, salve, tchutu, e aí? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, viu? Como vocês viram aí na descrição do vídeo e também na thumbnails, não é uma notícia triste, tá tropinha? Eu espero realmente que vocês compreendam a posição do tio, porque tá sendo muito difícil tomar essa decisão. O tio tá deixando metade do coração aqui, mas vamos às explicações, né? Que é o que vocês querem saber. O tio hoje trabalha na área de infraestrutura, de suporte, de TI. Tem uma vontade gigantesca de trabalhar como desenvolvedor de software. Todos sabem que me formei recentemente na engenharia da computação, mas eu preciso estudar algumas extensões, né? Que a gente chama de ramificação, né? Que você se forma, mas aí tem que ver a área que você vai. O tio quer ir pra área de desenvolvedor de software. Quer fazer site, fazer aplicativo pra celular, tal, essas coisas. O tio estudou um pouquinho, né? Uns três meses atrás e me apaixonei. Na verdade, fazia tempo que eu tinha visto isso, só que eu me sabotei por muitos anos, tropa. Eu vou deixar um recado pra vocês aqui, não se sabotem, tá? O que que é isso? Não coloca limite em você mesmo. Se você quer uma coisa, você vai conseguir. Há estudos que relatam, né? Pessoas relatam na internet, aí tem estudos, se você procurar no Google, que não existe nada que uma pessoa queira fazer muito e que ela não consiga fazer. Então, se você quer realmente fazer algo e tem tempo e dedicação àquilo, faça, que você vai conseguir, tá bom? Nós, seres humanos, nós somos muito inteligentes, nós temos a sabedoria e a inteligência aí pra fazer tudo que a gente quiser. Mas, momentos e reflexões pra lá. Então, o tio sabotou demais, velho. O tio ficou, não, não sei aprender desenvolvedor, não. Não sei aprender a desenvolver, não, mano. Isso aí não é pra mim, não. Esses códigos aí, vixe. Eu não tenho essa inteligência, não. Fiquei isso, tropinha. Olha, acho que uns cinco anos dessa forma. Aí eu decidi estudar, velho. Fui lá no YouTube, pá. Vi um curso do Gustavo Guanabara. Falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Em JavaScript, HTML, CSS, que são as linguagens de desenvolvedor. E eu vi e eu aprendi, criei um site e eu vi que é fácil. Então, eu falei, pô, por que eu me sabotei? Então, tropa, não se sabotem. Se vocês têm dedicação e tempo pra fazer algo, faça. Vai de cara nisso aí. Então, o que que isso se encaixa no vídeo de hoje, que eu vou deixar aqui pra vocês? É, o tio precisa de tempo. O tio precisa de tempo e de atenção a estudos, né? Eu tô calculando aí, tropinha, que em seis a nove meses eu consiga arrumar, né? Ou até mesmo ter oportunidade como desenvolvedor júnior, né? E eu tô sendo muito otimista comigo mesmo, tô acreditando muito em mim. Eu tô indo pra cima mesmo, entendeu? Então, em torno de seis a nove meses eu tô já júnior, né? Posso falar que eu sou desenvolvedor júnior. E se isso acontecer mesmo, tropinha, aí o tio volta com as lives. Aí o tio volta com as lives, volta com o vídeo. Às vezes, até mesmo ver com algum designer, né? Algum editor pra fazer os vídeos pro tio. Porque vai demandar muito tempo. O tio consegue criar conteúdo, mas editar o tio é muito ruim, cês sabem. Mas daqui seis a nove meses, muito provável que o tio volte a fazer live. Então, tropa, não é um adeus, tá bom? Não é um nunca mais. Porque isso que o tio faz, né? A live é um hobby sério, né? E é algo que o tio gosta muito de fazer. Muito, muito, muito. O tio gosta de conversar com vocês. Gosta de trocar ideia. Passa nervoso mesmo, mas gosta de passar nervoso. Então, tropinha. Eu espero realmente que vocês compreendam a posição do tio, tá? Compreendam que o tio tá dedicando a vida agora. A estudos pra uma possível oportunidade. Porque hoje tem muita oportunidade pra desenvolvedor de software. E o tio quer abraçar isso aí. Não quer perder isso. Porque o tio tem 35 anos, cês tá ligado, né? Não dá pra perder muito tempo. Então, tropinha. De verdade, fiquem com Deus, tá? Fiquem bem, tá? Então, não fiquem triste, tá? Porque senão o tio vai ficar triste também. Cês tá ligado, né? Torcem por mim. Torcem pelo tio. Pra que o tio aprenda tudo rápido mesmo. Consiga a desenrolar essas coisas tudo rápido. Pra voltar o quanto antes pras lives. Tá bom, tropinha? Então, eu deixo aqui o meu abraço, tá? Deixo o meu carinho gigantesco por vocês. Por todos que estão me acompanhando. Continue me acompanhando, tá? Porque eu vou soltar alguns vlogs lá da casa nova do tio. Instalando lâmpada, instalando aquele negócio outro. O tio vai soltar. Só não vai soltar vídeo de Free Fire e live de Free Fire. Mas continue me acompanhando, tá bom? Quando o tio voltar, daqui um tempo o tio volta com força total. Com os campeonatos. X1 dos Tetecos. X4, X4 dos Tetecos. O tio vai voltar com tudo. Tá bom, tropinha? Muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado por todo o carinho que recebi até hoje nesses dois anos. E isso vai ficar pra sempre pra mim. Tá bom? Não se esqueçam que o tio ama todos vocês, tá bom? Vou estar com o meu YouTube lá, com as lives lá, tudo ativado. O Instagram também, tudo ativado. Postando os stories lá, conversando com vocês, tá bom? Não se esqueçam do tio, por favor. Que o tio não vai esquecer de ninguém. Tá bom? Fiquem bem, tropinha. Um forte abraço do tio. Aí se liga no restinho desse vídeo aí, ó. Porque tava dois a um pro cara. E aí está ligado que muita coisa pode acontecer, né? Então o tio colocou só as clipadinhas aí. Fiquem com o vídeo. E não se esqueçam, tá? O titio ama vocês! Maravilhoso da minha vida! E aí está ligado. Tchau.